Gruta Teatral do Rio de Janeiro apresenta Apaga a Luz e Faz de Conta que Somos Bêbados de Ronald Rádio Produção Silvia Abreu Produções Artísticas e Culturais Direção e Atuação Lin Falcão e Michael Alves Dias 15 e 16 de abril às 20h Teatro Novo DC Sala Carmen Silva, Porto Alegre Ingressos Antecipados em Compreingressos Apoio Cultural TVE e Rádio FM Cultura 107,7 107,7